É rapaziada, mais uma vez o Paysandu fica no empate jogando dentro de casa. Paysandu 1, operário do Paraná 1. Paysandu deixou escapar a vitória no finalzinho do segundo tempo e a gente vai comentar a respeito desse jogo aqui nesse vídeo. Teremos a live do pós-jogo hoje às 21h ou 21h30, vocês fiquem ligados, por isso já se inscrevam no canal Paysandu, já ativem esse sino para não perder as notificações. Rapaziada, eu estou sumido aqui já faz vários dias, eu fiquei muito doente, por isso inclusive eu não fui hoje para o estádio. Estou vindo fazer esse vídeo aqui, o maior sacrifício para vocês. Quem acompanhou minhas últimas lives viu que eu estava ruim já, acabei piorando muito e por esse motivo eu me ausentei aqui no canal Paysandu. Mas obrigado a todo mundo que mandou mensagem lá no Instagram, foi perguntar por que eu sumi daqui do YouTube. Enfim pessoal, muito obrigado, de verdade. Infelizmente eu queria estar vindo aqui fazer um vídeo para falar de uma vitória do Paysandu, mas é mais um empate. É o que temos para hoje. Imagens aí que vocês estão vendo cedidas pelas com do Paysandu, fotografias aí tiradas pelo Jorge Luiz Totti. Os créditos vão ficar aí na descrição e é isso, bora para a vinheta e bora falar sobre essa partida aí entre Paysandu e Operário. Ô meu papão, poderia ter vencido né? Já deixa o like logo no início desse vídeo aí para ajudar bastante esse vídeo chegar ao Brasil inteiro. Vamos que vamos. Lembrando que os jogos da Copa Verde, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, além dos campeonatos europeus incluindo a Champions League, todos você pode acompanhar no Play TV Max. O link está na descrição para você fazer o seu teste gratuito e não perder nada do que acontece no mundo do futebol. Além disso, tem filmes, séries, documentários, canais infantis e muito mais para você e toda a sua família. Vem fazer o teu teste no Play TV Max com desconto especial para os inscritos. Bom meus amigos, Marcelo Guedes aqui no canal Meu Paysandu. Batemos a meta dos 22 mil inscritos e eu agradeço a todo mundo que está aqui comigo nessa nossa torcida maravilhosa, cada vez maior que no YouTube. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, que clique aí no botão e se inscreva. E como eu falei antes, já deixa o like logo no início do vídeo porque senão depois você acaba esquecendo. E nesse vídeo aqui eu quero demais a presença de vocês em peso aqui nos comentários, tá rapaziada? Preciso muito da análise de vocês aqui junto comigo também, beleza? Vamos lá. O Paysandu começou aí tomando pressão do Operário. Operário chegando ali nos 5 minutos, nos 7 minutos, nos 13 minutos. Teve também uma chegada nos 15 minutos, então nos 19 minutos. O Operário estava assim de uma certa forma tendo as oportunidades mais claras do jogo. Não era a equipe que estava mandando na partida, mas estava tendo as oportunidades mais claras do jogo, sim. O Paysandu chegava, mas não chegava com tanto perigo como chegava o Operário. Teve um choque ali no início do jogo do Nicolas com um jogador do Operário que também preocupou logo no início da partida. Isso também ali acabou pesando para o resto do jogo. O Jaci Maranhão, que ficou meio bambiado depois disso daí. Jaci Maranhão que fez um dos gols importantíssimos aí no processo do Paysandu. Ficou meio mal depois disso no decorrer do primeiro tempo, tanto que foi até substituído depois. O Operário chegou a marcar um gol que foi anulado pelo VAR. Essa imagem do VAR, da anulação, das linhas sendo traçadas, não passou na transmissão. Mas o VAR fez a análise da jogada e teve o lance anulado. E logo em seguida, né, esse lance aí do lance do VAR foi aos 22 minutos, tá? Logo depois disso aí o Paysandu deu uma animada. O Jean Dias conseguiu chegar ali aos 26 minutos numa jogada individual. Onde ele acabou fazendo aquela típica jogada dele que ele parte pela direita, corta para a esquerda e finaliza. E o goleiro acabou fazendo uma baita de uma defesa. Porém, nessa mesma jogada aí, o árbitro de vídeo conseguiu ver, e com muita razão, inclusive, um pênalti claríssimo sobre o nosso centroavante, Nicolas. Pênalti cometido pelo jogador índio do Operário sobre o Nicolas. Realmente foi um pênalti cobrado e convertido pelo João Vieira. Batida muito precisa, muito excelente. Eu até pensava que ele ia repetir a cobrança que ele fez contra o América, se não me engano. Que ele chutou a bola no lado direito. Não lembro contra quem foi. Que a cobrança foi no lado direito. Não foi. Dessa vez, ele colocou para o lado esquerdo e o Paissandu conseguiu abrir o placar aos 30 minutos com o João Vieira. Beleza? O Paissandu continuou em cima no primeiro tempo. Aos 35 minutos, o Kevin cruzou uma bola. O Nicolas de cabeça quase consegue ampliar, mas pegou de raspão. Não conseguiu converter. E aí, rapaziada? O cenário geral do primeiro tempo foi o quê? O Operário teve, sim, as suas oportunidades. Teve ali um ímpeto maior no início do primeiro tempo, mas depois o Paissandu tomou as rédeas do jogo. O Operário chegava com muita dificuldade. O Paissandu foi, sim, superior no primeiro tempo. E mereceu sair vitorioso, diga-se de passagem. O problema, galera, é o segundo tempo. A impressão que eu tive é que o Paissandu não voltou do vestiário. A impressão que eu tive é que o Paissandu desceu para o intervalo e não voltou. O Paissandu já voltou com algumas alterações. O Juninho, por exemplo, estava bem abaixo na partida. Você vai colocar aqui nos comentários, inclusive. Você tiraria o Juninho no intervalo e colocaria o Netinho? Eu já vi muitas pessoas criticando o Idos dos Anjos lá no Instagram. Mas eu vou falar para vocês. Era uma alternativa que, ok, o Juninho não estava realmente bem no jogo. Colocar o Netinho no lugar do Juninho seria algo natural, mais para frente da partida. O Idos dos Anjos apenas adiantou essa substituição. Não acho que essa substituição tenha sido um erro. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Beleza? O Paissandu já chega com alterações, assim como o Operário também. Inclusive, como eu falei, saiu o Jacir Maranhão. Então, saiu também o... Esqueci, rapaz, o nome do outro atleta lá do... Do Operário que acabou sendo substituído. Foi o... O Sal Santiago. Não, foi o Santiago. E aí entrou o Sávio. E no lugar do Jacir Maranhão entrou o Vinícius Diniz. Beleza? E aí, rapaziada? Começou uma mudança muito grande no jogo. O Operário começou muito forte nesse segundo tempo. Começou querendo realmente empatar o jogo a todo custo. Chegou a finalizar várias vezes de fora da área. Nesse início de segundo tempo. O Operário realmente estava querendo, a todo custo, fazer um gol. Para desforrar logo esse zero do placar aí. E quem sabe, buscar a vitória. O problema é que ele não conseguiu manter isso por muito tempo. O Paissandu depois conseguiu tomar as rédeas da partida. Por um curto período de tempo. Até surgir novamente as substituições. A gente já vai chegar lá. O Paissandu conseguiu pressionar nos 15 minutos. Até os 15 minutos, por exemplo. Já tinha tentado com o Kevin. Já tinha tentado com o Edi Garcia. Com o João Vieira. A gente estava tentando de várias maneiras diferentes. Só que, rapaziada. Depois, o time começou a cansar. E como eu falei. O time já parece que veio do vestiário um pouco desatento. Aliás, eu digo. No primeiro tempo, inclusive. Eu achei que faltou um pouco de atenção. Um pouco de vontade. Um pouco, talvez, de intensidade. Eu vou colocar aqui a minha visão para vocês. Mas eu quero que tu coloque a tua aí nos comentários. A impressão que eu tive daqui assistindo de casa. Que eu não estava no estádio. Você que esteve no estádio. Vai conseguir ler, talvez, de uma forma diferente. Ou que assistiu na sua casa. A impressão que eu tive, rapaziada. É que parecia que o Pai Sandu estava sentindo muito mais a atmosfera do jogo do que o Operário. Parecia que o Pai Sandu estava jogando pressionado. Parecia que o Pai Sandu estava jogando incomodado com o calor. Parecia que era o Pai Sandu que estava de visita na Curuzu. Eu tive essa impressão em vários momentos no primeiro tempo. Uma falta de ânimo. Uma falta de objetividade. Isso enquanto estava 0x0. Depois que ficou 1x0. Aumentou ainda mais essa minha percepção. E o Operário também tirou o pé no primeiro tempo. Teve um momento que o Pai Sandu ficou tocando bola. Tocando bola. Tocando bola. E o Diogo pegou e rifou a bola para frente. Sem a mínima necessidade. O Operário não estava nem sequer pressionando mais o Pai Sandu. O Pai Sandu estava jogando do jeito que ele queria. Sem a mínima necessidade. O Diogo rifou a bola para frente. Devolveu a bola para o Operário. E se sai um contra-ataque. E se sai um gol. Sem a mínima necessidade. Enfim. Ainda bem que não aconteceu. Mas o primeiro tempo. Foi um marasmo. Uma falta de animosidade do caramba. E no segundo tempo. O Operário acordou. E o Pai Sandu continuou na mesma. E aí depois das substituições. De peças chaves. Eu posso dizer assim. É que ficou realmente pior. Por exemplo. Nós tivemos a saída do Edilson. Para a entrada do Michel Macedo. Nós tivemos. A saída. Do João Vieira. Para a entrada do Wesley Fraga. Nós tivemos a saída do Val Soares. Para a entrada do Christopher. E nós tivemos a saída do Jean Dias. Para a entrada do Edinho. Essas quatro substituições. Aconteceram durante o segundo tempo. A única que foi no intervalo. Foi a saída do Juninho. Para a entrada do Netinho. Então quando sai o João Vieira. Sai o Edilson. Sai o Val. Sai o Edilson. Na minha opinião. O País Sandu. Teve uma queda. Absurda. No jogo. Uma falta de. Entrosamento. Uma falta de. Como eu falei. De animosidade. De objetividade. E parece que realmente. Era só uma falta mesmo. De querência. De continuar jogando. De se entregar um pouco mais. De tentar arriscar um pouco mais. Porque nós temos. Visto nos últimos jogos. O País Sandu. Fazendo a diferença. Como? Arriscando de fora da área. Se não dá para criar espaço. Nas laterais. Se está difícil. Colocar essa bola em cruzamento. Na área. Arrisca-se de fora da área. E hoje o País Sandu. Não fez isso. E hoje o País Sandu. Pouco se propôs. Na verdade. A fazer algo diferente. Nós acabamos. Sendo punidos. No final. Pelo time que tentou. Durante todo o segundo tempo. Achar um gol. Ou melhor. Construir um gol. Achar e construir. Porque por vezes. O operário construía. E por horas. Também. Ele queria achar. Porque o tanto que ele tentou. Finalizar de fora da área. Foi bastante. Então os caras realmente. Eles estavam tentando. Do jeito que dava. E faltou isso para o País Sandu. Continuar na pegada. Para tentar. Ampliar esse placar. Fomos punidos. Hoje. O País Sandu. Poderia. Dormir. Com seus 18 pontos. Ali na 12ª colocação. 13ª. 11ª. E agora o País Sandu. Continua. Rapaziada. Continua como? Continua aqui. Na 14ª posição. Com seus 16 pontos. O Amazonas também empatou. Ele poderia ter passado. O Amazonas. Ele poderia ter aproveitado. Várias equipes. Que. Tropeçaram. Na rodada. Porque nós tivemos. 3 empates. Com esse do País Sandu. 4 empates. Com esse do País Sandu. O Havaí empatou. Com o Amazonas. Tivemos também. O empate. Do Coritiba. Do Esporte. Vila Nova. Enfim. Rapaziada. O País Sandu. Tinha tudo. Para. Fazer. Um bom resultado. Dentro de casa. E respirar. Na competição. Mas. Infelizmente. Não foi isso. Que aconteceu. Situação preocupante. O País Sandu. Só tem uma vitória. Dentro de casa. Não perdeu. Ainda. Sim. É verdade. Mas aí. Você começa. A deixar. Claro. Para os adversários. Do País Sandu. Que qualquer um. Pode chegar aqui. E roubar pontos. Do Papão. Na Curuzu. Basta saber jogar. Essa é a mensagem. Que o País Sandu. Está deixando. Para os seus oponentes. Na série B. Concorda? Discorda? Coloca aí. Nos comentários. A opinião de vocês. Esse aqui. É um vídeo breve. Para a gente. Falar rapidamente. Sobre essa partida. Lembrando. Que vai ter. A nossa live. Onde eu vou. Conversar com vocês. Passar os melhores momentos. Coletiva. A gente vai discutir. Bem mais. A respeito disso. E aí. A gente volta. Com mais vídeos. A partir de amanhã. Eu já estou me sentindo. Um pouco melhor. Já consigo gravar. Para vocês. Não fui para o jogo. Para não piorar. Mas. Eu espero. Que agora. Eu consiga retornar. As atividades normais. Aqui no canal. Meu País Sandu. Não esquece. Deixa esse like. E fortalece demais. Você deixando o like. E eu quero saber. A opinião de vocês. Aí nos comentários. Sobre tudo isso. Que a gente comentou. E principalmente. Também. O que que está faltando. Para o País Sandu. Conseguir engatar. Uma sequência. De boas vitórias. Principalmente. Dentro de casa. Coloca aí. Também. A opinião de vocês. Nos comentários. Beleza? Vou ficando por aqui. Marcelo Guedes. Até a próxima. Valeu. E fui. Lembrando que jogos da Copa Verde. Copa do Nordeste. Copa do Brasil. Libertadores. Sul-Americana. Campeonato Brasileiro da Série A. Da Série B. Da Série C. Além dos campeonatos europeus. Incluindo a Champions League. Todos. Você pode acompanhar. No Play TV Max. O link está na descrição. para você fazer o seu teste gratuito. E não perder nada do que acontece no mundo do futebol. Além disso. Tem filmes, séries, documentários. Canais infantis. E muito mais. Para você. E toda a sua família. Vem fazer o seu teste no Play TV Max. Com desconto especial para os inscritos.